Música Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu estou na Campus Party Foi muito bacana e a Campus Party tem uma área gratuita, educacional, muito legal para quem quiser trazer seus filhos Foi fenomenal e está aqui o Caio, né Caio? Gostou? Sim! Então pessoal, Campus Party, amanhã, sábado tem mais e foi muito legal Olha só o espaço, venham conhecer, valeu! Eu amei o espaço! Aê! Música 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 Olá pessoal, eu estou aqui na Campus Party com o time de peso aqui, olha só, com a Letícia, da Band, o Gil Giardelli e o Mackenzie, olha só pessoal, e o Caio está filmando, então manda um recado para a galera É um ótimo cameraman, tudo bem Caio? Olha que alegria estar aqui com esses amigos aqui demais, viu? Gente, eu preciso, eu tive que fazer uma live aqui do nosso cinegrafista, olha que cinegrafista, altamente profissional aqui, olha, obrigado cara, só encontrar com o meu cofinde aqui, encontrar com o meu ilustre Gil Giardelli, é sempre um prazer galera, estamos aqui direto da Campus Party, estamos fazendo várias atividades, convidar você que passa por aqui, conhecer a galera aqui lá no Like a Boss, estamos aqui a gente. Maravilha, maravilha, dois super palestrantes aqui, agora eu vou mostrar o cameraman, ae galera. Beijo gente, beijo.